Olá galera da Moção das Artes, tudo bom? Eu sou a Ana Paula Alves e vim fazer uma peça pra vocês aqui, é um quadrinho decorativo com tema lavanda, onde nós vamos aplicar papéis de scrap da Little Cart, vamos trabalhar os apliques que são lançamentos aqui da Moção das Artes. Eu vou ensinar vocês a fazer essa pintura do aplique, tá? E vamos fazer uma pátina seca na volta do quadro. Vamos começar? Eu já preparei meu quadro aqui com uma base pra artesanato, eu dei duas de mãos da base pra artesanato e lixei, tá bom? Agora eu vou fazer a pintura do fundo dele com a tinta bege antigo, nós vamos trabalhar a tonalidade bege antigo. Então com um pincelzinho eu vou fazer aqui a parte interna. Como nós vamos aplicar o papel de scrap no centro, o fundo já está preparado, então não há necessidade da pintura com o bege antigo, tá? O papel vai tomar todo o espaço. Vamos fazer toda a pintura aqui da volta. Você vai fazer uma de mão, secar e fazer outra. Vamos fazendo toda a cobertura. Tá, pessoal, voltamos. Eu já deixei a peça toda preparada aqui com o bege antigo. Como eu disse, nessa região vai o papel, então não vamos precisar pintar, já está preparado com base e lixado. Agora nós vamos fazer a nossa pátina. Com o pincel de sardas duras eu vou pegar a tinta amarelo da Índia, tá? Que já está aqui na minha bandidinha. E vou puxar um pouquinho aqui. E vou puxar bem leve na minha peça. Por toda a borda do meu quadro. Tá? Alguns lugares mais, outros menos. E vamos esticando ele aqui bem puxadinho. Feito isso, eu vou pegar a tinta verde-limão, tá? Que é esse tom aqui. E vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho do verde-limão. Vou puxar. Misturar. E vamos esticar aqui, bem leve. Aqui fica ao teu gosto. Se você quiser um pouquinho mais de tinta, coloque mais tinta, menos tinta, tá? A pátina seca normalmente a gente usa pouco, mas fica ao gosto aí pessoal de cada um, né? Puxamos toda. Então, olha, com a tinta flor de lis, eu vou aqui em toda a extensão das florzinhas. Deve estar aparecendo clarinho pra vocês, porque o tom é bem clarinho. Mas você pode pegar, olha, um pouquinho do orquídea e misturar ali, ó. Fazer um tomzinho mais forte, ó. Pra aparecer um pouquinho mais, né? Vamos fazer um leve batidinhas, por toda a extensão das florzinhas. Nessa aqui também, tá? Aqui, não pode bater em tudo pra aparecer um pouquinho do fundo branco e dar aquele efeito da lavanda, né? Que tem aquela mistura de tons. Vê, ó, não precisa achatar. Fazemos a mesma coisa aqui, ó, nesse outro aplique, que é uma moldurinha, só nas lavandas. Finalizado aqui com o meu flor de lis, eu vou dar uma limpadinha no meu pincel. E vou pegar só a tonalidade de orquídea. E vou fazer a tonalidade de orquídea nas beiradinhas, aqui, ó, da minha lavanda, ó. E ele já vai dando aquele efeito da mistura das cores. Bem aleatório, tentando forçar mais as beiradinhas. Entra um pouquinho nos meios. Mas deixa ele dar esse degradê. Vamos fazendo toda a extensão. Aqui eu tenho a lavanda toda feita já com os tons de lazes, né? Agora, vou trabalhar o cabo e as folhas. Bom, então, temos aqui nossas lavandas já finalizadas com os tons de lilás. Agora, nós vamos trabalhar a folhagem e os cabos, tá bom? Eu vou pegar um pouquinho do meu verde limão e vou na folhagem. E vamos aplicando aqui nas folhagens o verde limão. E todas elas. Aí, nós pegamos um pouquinho do nosso verde pistache. E vamos fazer aquela queima das beiradinhas da folhagem. Isso. Por toda a extensão da folha. Com um outro pincelzinho, eu vou pegar um pouquinho do gelo envelhecedor. E vamos fazer os cabos. Vamos trazendo todo o cabo dela. Pode dar uma queimadinha na folhinha. Né? Porque ela não autoriza nada, é chapado. Vamos trazendo aqui, olha. Vai começando da realidade aqui no trabalho. Vai preencher muito as folhas, as flores, né? Na verdade. Os raminhos aqui da lavanda. Pode dar uma queimadinha nas beiradinhas delas também, olha. Pra dar aquele aspecto de sol, né? No meio desse grande aqui, você pode bater um pouquinho do verde. Pra dar uma iluminada em alguns pontos. Como se tivesse alguma folhagem perdida ali. E a gente volta e põe um pouquinho do tabaco. Vamos fazer nesse também. É um processo longo, mas dá um resultado bem bonito. Fica bem interessante quando finalizado. Agora, ficamos com o laço aqui, né? A borda toda do meu... Da minha moldura. Vou pegar um pouquinho do rosa antigo, claro. Que é essa tonalidade, tá? E vou trabalhar toda a moldura e o laço desse quadro. Aqui eu tô trabalhando o rosa antigo, mas vocês podem trabalhar outra tonalidade. Quem gostar de cor mais forte pode trabalhar um vermelho. Eu quis deixar tudo aqui na mesma palheta de cores, tá? Aqui eu tenho o meu projeto aqui finalizado. A carriola... Eu deixei ela toda branquinha. E eu vou pegar um pouquinho do gel envelhecedor. E vou fazer toda a roda. E aí nós vamos pintando toda a roda com o gel envelhecedor do tabaco. Preenchendo ela todinha. Aí agora, a carriola inteira, com um pouquinho de água... Eu vou molhar o meu pincel... Eu vou pegar um pouquinho do gel... E vou fazer um manchadinho em toda ela. Porque eu quero bem suave esse gel. Vamos fazer em toda a carriola. Vou puxando, deixando quietinho. Ficando bem clarinho. É isso que eu quero, tá? Aí eu fiz uns detalhes nela com o pincelzinho liner. Eu vou umedecer o meu pincelzinho. Vou pegar um pouquinho do gel. Vou esticar bem. E vou fazer como se fosse uma cestaria aqui... Sobre a carriola. Vai fazendo um joguinho da velha. Tá meio molhado de baixo. Por isso que dá um pouquinho de dificuldade de fixação. Dá um efeito bem bonitinho. E delicado, né? Tá? Então, aqui eu tenho a minha carriolinha pronta. Eu posso pegar um pouquinho mais do gel... Só dar uma sombreada. Agora que já secou... Ela vai ficando bem bonitinha. Então, eu tenho a carriola toda prontinha. A mesma coisa eu fiz aqui com lavanda. Que vai aqui dentro dessa moldura. Peguei aqui um pouquinho do rosa, com um pouquinho do lilás, que é o flor de lis. E bati todinho. Fui pintando aqui toda a palavra lavanda. Com o pincelzinho e mais um pouquinho do gel tabaco, eu vou fazer um degradê de tons nesse lavanda. Essa área superior, ela vai ficar queimadinha. Vou batendo aqui, ó. Ele vai dando um degradê aqui na minha palavra. Você vê a parte de baixo clarinha. Vem clarinha. E a parte de cima, escurinha. Pra agregar um pouquinho mais de valor aqui ao meu trabalho, eu peguei duas cerquinhas, uma esponjinha, faço uma bonequinha com ela, com o próprio gel envelhecedor. Eu vou dar só umas batidinhas nela, pra ela ficar levemente envelhecida. Fazendo isso nela toda, batirando o excesso. Vou fazer umas duas. Fica com esse arzinho rústico. Carinha de fazenda, né? E fiz a mesma coisa com esse aplique, que vai na parte superior do meu quadro. Já é o envelhecedor, urina e dou uma envelhecida em todo o aplique. Aqui eu já tenho todos os recortes pintados. Agora, podemos partir pra montagem do nosso quadro. Nossos recortes estão finalizados. Agora, eu vou partir pra montagem do nosso quadro. Eu vou trabalhar com esse musgo, pra fazer aqui um fundinho pro meu cenário, tá? Então, com a cola branca, a gente passa um pouquinho de cola branca aqui no fundo. Vamos aplicando aqui, ó. Vamos desfiando ele. Vamos aplicando aqui bem no cantinho. Vai fixando. Ele demora um pouquinho pra fixar na cola, mas fixa, tá? Só o tempo da cola secar. Vai trazendo aqui todo pra parte de baixo. Ele vai fazer aqui como se fosse o nosso chãozinho. Já vai formando o nosso cenário. Vou deixar aqui um pouquinho. Eu vou pegar agora, eu vou começar a montagem pela carriola, tá? Ela vai entrar aqui nesse canto. Então, eu vou fazer o seguinte. Com um rolinho de espuma e um pouquinho da scrap cola branca. Eu vou pegar aqui por trás. E vou passar o verso da carriola. Dessa maneira, eu não tenho excesso de cola. Vou fixá-la. E nós vamos começar a montagem pelas lavandas pequenininhas, pelos raminhos. Vou fazer da mesma forma. Cola por baixo. Vou fazer uma montagem aqui. Cola por baixo. Vamos lá, fixando os galhinhos. Eu vou intercalando. Aqui, ó. Esse galho maior, ele vai sobrepor os outros, tá? Então, vamos lá. Cola no verso da mesma maneira. Sobrepõe. Segura um pouquinho pra fixá-lo. Nós vamos pegar aqui a nossa guirlanda. Eu vou chamar de guirlanda, porque eu achei ela bem... parecida com uma guirlanda. Virar. Aplicar aqui. Cola também. Tudo o verso. Posiciona. Agora é brincar de colar, né? Fixa bem. Como estamos trabalhando com papel, a cola branca fixa rápido. Ponto da palavra. O nosso recorte da área superior. Marca bem o centro. A cerquinha eu vou aplicar neste canto e neste outro canto. Então, eu não preciso passar cola nessa área que fica aqui. Vamos passar cola só no canto e na área inferior. O canto e a área inferior aqui, ó. Esse aqui segura bem. Porque, como eu disse, aqui não tem o papel, né? Que é madeira com madeira. Ele demora um pouquinho mais pra fixar, ó. Tá vendo? O lado inferior aqui no pé saiu. Mas ele segura. Nessa outra, a mesma coisa. O lado inferior e o canto que vai fixar na borda do quadro. Fixa. Fixa. Precisa de um pouquinho mais de cola. Vai guardando um pouquinho a secagem. E aí nós temos ele fixado. Esse aqui ainda não segurou. Com a nossa peça aqui finalizada, brincadeira, vamos colocar aqui umas surzinhas pra dar um pouquinho de realce, tá? Eu vou trabalhar com essas mini rosinhas no tom vermelho, pra dar um realce aqui na minha gaiolinha que ficou apagadinha do papel, tá? Com uma colinha de silicone, eu faço aqui, ó. Eu já deixei as florzinhas cortadinhas, tá? Eu tirei do cabrinho, ela vem assim, em raminhos, tá? E eu já tirei dos raminhos e deixei aqui prontinha pra que a gente possa colar e fazer um charme a mais aqui na nossa peça. Já fica aí uma ideia de presente, né, pro final do ano, né, o Natal tá chegando. Vocês já vão preparando aí os presentes de vocês, ou peças pra venda. Pessoal, então essa foi a minha sugestão de hoje pra vocês com os papéis da Litocarte e os recortes da Mansão das Artes. Espero vocês na próxima. Tchau. 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 Tchau.